Fala pessoal, eu sou o Igor, tudo bem? Bem-vindo ao canal Anigma do Oriente Vamos lá, o tema agora é Mensagens do seu amor pra você O que essa pessoa quer falar pra você? Que ela não diz, que ela não fala Será que ele gosta de você? Qual mensagem, se ele pudesse falar agora O que ele falaria pra você neste momento? Vamos ver, gente? Lembrando a vocês, esse é o canal Anigma do Oriente Compartilhe o nosso vídeo, marque os seus amigos Vamos ver a mensagem do seu amor pra você Vamos lá? Vou fazer os três montinhos aqui, gente Vamos ver qual mensagem o seu amor vai mandar pra você agora Canal Anigma do Oriente Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2198-773-8386, tá bom, gente? Simples assim Mensagem desse ser amado pra você O que ele pensa em mandar pra você Qual a mensagem que ele vai te dar Se ele vai aparecer, se ele vai sumir, se ele te ama Vamos ver qual a mensagem do seu amor pra você No dia de hoje, tá bom? Canal Anigma do Oriente Bom, fiz três montinhos aqui Montinho um Montinho dois E o montinho número três Pedrinha branca, montinho um Pedrinha preta, montinho dois E pedrinha marrom, montinho três Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar comprido, tá bom? Lembrando a vocês que de segunda a sexta lá no Instagram Às 16 horas tem live É uma live já famosa, todo mundo gosta Lembrando a vocês também que fazemos qualquer trabalho, tá? E desfazemos também WhatsApp é o 2198-773-8386 Vou dar continuidade aqui pra quem escolheu Montinho um Pedrinha branca Qual mensagem essa pessoa que você gosta Quer mandar pra você? Mensagem do seu amor pra você Vamos ver aqui, gente? Qual a mensagem? Presta atenção Vamos ver o que que essa pessoa Está querendo te dizer Qual a mensagem dessa pessoa pra você? Canal Enigma do Oriente Bom, vamos lá Aqui do opção número um A mensagem dessa pessoa pra você é o seguinte Por muito tempo Ela foi falsa com ela mesmo Por quê? Ela não falou o que sentia por você Ela escondeu, tá? Sempre teve sentimento Mas sempre escondeu Ela não valorizou você o tanto que você merecia Eu vejo essa pessoa usando uma máscara Ou ela não assume que gosta de você Há um bom tempo ela já faz isso E aqui está sendo confirmado o que eu estou te falando Só que aí mesmo assim Ela está dizendo pra você Que agora Ela resolveu te dar valor Porque eu vejo a novidade Eu vejo a surpresa Eu vejo você celebrando Então essa pessoa Ela está apaixonada por você E agora eu acredito que ela fale Ela vai falar pra você Ela não vai ter mais dúvidas Porque ela tem sonhado com você Ela tem te desejado cada vez mais Você já se tornou importante na vida dessa pessoa Tá? E ela te acha uma pessoa exuberante Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa forte, bonita, linda Então essa pessoa está muito encantada Linda ou lindo, tá gente? Fala nível de pessoa Não importa a energia Tá bom? Não importa se é homem ou mulher Aqui Essa pessoa está admirando você cada vez mais Tá? Está muito forte Parabéns pra quem escolheu a opção número 1 Essa é a mensagem que a pessoa gostaria de te falar Tá? Porque de repente é uma pessoa fria Seca, não fala, né? Opção 2 A pedrinha azul Mensagem do seu amor pra você no dia de hoje O que que essa pessoa quer te falar no dia de hoje, gente? Qual é a mensagem que essa pessoa poderia te falar Se ela pudesse? Ou se ela não fosse tão fria, né? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Bom, aqui do Montinho 2 Tá muito legal Essa pessoa é uma pessoa muito ciumenta É uma pessoa que te vigia Uma pessoa que quer saber onde você vai toda hora Mesmo longe, ela quer dominar a sua vida Ela quer ter controle, tá? Essa pessoa, ela tem muito desejo Tem muito amor Eu vejo aqui essa pessoa Querendo ser sempre uma novidade na sua vida, tá? Essa pessoa manda sim mensagem pra você A mensagem que ela vai te mandar É falar que está com saudade Que está com esperança de ficar junto com você Porque você brilha muito Você ama essa pessoa Você é uma pessoa sincera Você é uma pessoa honesta E essa pessoa sabe de tudo isso Aqui essa pessoa Se ela pudesse falar pra você hoje uma mensagem Ela falaria que você é o amor da vida dela E você é o que ela sempre esperou Tá bom? Opção número 3 Pedrinha marrom Mensagem do seu amor pra você no dia de hoje Vamos ver qual é a mensagem? Canal Enigma do Oriente Consultas particulares WhatsApp é 2198-773-8386 Quero agradecer o pessoal lá da Itália De Portugal também Que tem participado bastante Gratidão, tá bom? Bom, aqui do Montinho 3 Essa pessoa A mensagem que ela quer te mandar É que ela quer construir uma família com você Sem dúvida nenhuma E ela entende que você é a pessoa perfeita Pra ter uma família Tem prosperidade de sentimentos aqui Tem amor enraizado já Essa pessoa Você consegue Abrilhantar o dia dessa pessoa Tá? E essa pessoa tá muito feliz com você E não vê a hora de estar com você Ela quer o início com você Ela quer recomeçar alguma coisa Ela quer marcar um encontro com você E não demora A mensagem dela Vai ser dizendo que Ela descobriu A sua importância E que ela quer te ver O mais rápido possível Que não aguenta mais E eu vejo até a possibilidade De ela fazer uma viagem Pra te ver, tá? A mensagem dela é essa pra você Canal Enigma do Oriente O meu joinha pra vocês Compartilha esse vídeo Marca todo mundo E vem ser feliz E vem ser feliz